E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa do canal Família Dela Torre, começando com mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui, já se inscreva, tá bom? Já vai colocando o dedinho pra se inscrever, ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum dos nossos vídeos e já vai deixando um like porque não custa nada, é de graça, você ajuda muito, muito o nosso canal, tá bom? Nós somos uma família de Presidente Prudente, pra você que é novo e não nos conhece, estamos mostrando o nosso retorno aqui no Brasil depois de ficar três anos quase em Portugal e uma das nossas coisas que a gente tem muito orgulho de falar é que conseguimos colocar uma piscina em casa, isso. E hoje a gente vai falar quanto que a gente pagou, tudo que a gente gastou e a dor de cabeça que é colocar uma piscina em casa, você que não sabe, tá? E quando a gente pensou em colocar a piscina em casa, a gente estava em Portugal, já pensando em ir embora, já era o ano que a gente ia vir embora e foi quando a gente pensou, nossa, tá tão calor lá em Prudente, que a nossa cidade é muito calor, hoje mesmo tá 35 graus agora é 10 horas da manhã, gente. Daqui a pouco a gente já começa a soar aqui no sol e a gente pensou, caramba, né? A gente tá tão frio aqui em Portugal, mas lá em Prudente tá tão calor, tão calor porque lá é sempre calor, a gente podia colocar uma piscina. E a gente é realista, né, gente? A gente sabe cheio pra sombra, tá muito sol. E a gente sabe que se a gente estivesse aqui no Brasil, mesmo com o dinheiro de colocar a piscina estando aqui no Brasil, eu não sei se a gente teria essa coragem de pegar todo esse dinheiro e investir numa piscina eu não sei. Então a gente tinha muito medo disso, né, porque a gente sabe que as coisas aqui é caro, né, no Brasil e quando você tá em outro lugar, você tá mandando dinheiro, então o dinheiro rende, né, cinco vezes mais que era o nosso caso lá em Portugal. Então a gente pensou, vamos aproveitar que a gente tá aqui em Portugal e se a gente quer colocar a piscina, vamos já começar daqui, já vamos pagar estando aqui porque quando a gente chegar lá, a gente não vai querer dar o dinheiro, que é um valor alto, numa piscina a gente vai querer, sei lá, mexer e fazer outra coisa, ou gastar, tá gastando. E foi isso que a gente fez estando lá em Portugal, a gente comprou, né, a piscina, pagamos as coisas que tem que pagar e eu vou mostrar pra vocês, eu vou conversar, vou sentar ali com o Diego na sala e a gente vai contar tudo pra vocês, o valor que a gente gastou no total de tudo da piscina você já comenta aí no vídeo qual o valor que vocês acham que é pra instalar uma piscina em casa já comenta aí se você tem noção do valor quem tem piscina em casa, já coloca o valor que você pagou pra instalar uma piscina, pra comprar uma piscina, tá bom? e antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui a piscina, né gente? que demorou muito pra gente entrar, porque a gente teve muita dor de cabeça com isso mas graças a Deus deu certo e a gente entrou mesmo, pra curtir mesmo a piscina esse final de semana, que tava muito calor, essa semana ainda continua super calor e a gente ainda vai entrar mais uns dias, hoje mesmo, falou que vai tá muito, muito, muito quente e é isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês agora e a gente já conversa lá dentro, tá? olha gente, pra quem é novo aqui e não sabe a gente colocou a piscina em janeiro a gente chegou aqui no Brasil no comecinho de dezembro mas ainda tava cavando, né? ou cavando não, já tinha feito o buraco da piscina e demorou bastante pra a piscina ser instalada porque é várias coisinhas que tem que ser feita e aqui o nosso terreno não tava colaborando a gente fez uma saga da piscina aqui tem vários vídeos no canal depois vocês vão dando uma olhadinha aí domingo a gente usou ela eu e as crianças, o Diego ainda não tava bem, não consegui usar mas domingo eu e as crianças usamos, ela já tá boa agora tá com uma sujeirinha depois o Diego liga ali a máquina aí fizemos uma casinha de máquina aqui pra quem não sabe, tem que fazer uma casinha de máquina, tá? e isso gera bastante gasto essa partinha aqui, viu gente? tá um pouco bagunçada porque a gente falta fazer a... fazer a portinha dela, tá? e aqui são os produtos da piscina deixa eu mostrar aqui esses primeiros são os produtos do chão que a gente comprou pra empolchão e ali são os produtos da piscina que tem que ter o kit de limpeza ali também são o kit de limpeza esse daqui é o filtro, né? que a gente vai... que a gente vai puxar a sujeira tudo e esse aqui todo é a máquina da piscina e aí tem que fazer, é obrigatório fazer uma casinha de máquina, tá? e a gente fez assim já aproveitamos e colocamos o revestimento que a gente tem daqui, ó pra ficar igualzinho aí agora só falta colocar uma portinha aqui mesmo mas... ah, e o kit de limpeza a gente ganhou da... da loja, da piscina o kit... esse aqui não que a gente comprou que é os produtos pra limpar mas esse kitzinho aqui de limpeza a gente ganhou junto com a redinha a gente também ganhou a cascata, galera essa cascatinha aqui, ó a gente ainda não consegue usar ela muito bem porque sai muita água, muito forte e ela sai concentrada assim, sabe? não é aquelas grandonas que sai bastante ela sai assim então a gente ainda não conseguiu usar ela direito mas a gente ganhou da loja e é isso, olha ela é bem grandona eu já vou falar o uso do metro quadrado pra vocês a largura e a altura dela semana passada o rapaz veio aqui limpar que é um amigo do Diego um amigo nosso limpou ela mas ele falou que sempre tem que estar limpando vendo o pH da água pra ver se tá certinho olha juntou o sujeirinho ali, tá vendo? aí caiu uma folha da nossa plantinha que eu coloquei aqui pra decorar e é isso agora eu vou ali na sala que a gente vai falar pra vocês, tá? o valor que a gente pagou na piscina bom, gente agora já estamos aqui tá eu e o Diego, né? a gente ia fazer lá na sala mas resolvemos fazer aqui o vídeo mesmo onde, né? o tema é a piscina então vamos fazer aqui na piscina, né? e vamos falar pra vocês o quanto que a gente pagou, né? primeiro o Diego quer falar, né? a motivação, o porquê, né? que a gente quis colocar a piscina aqui em casa né, Diego? é, a gente queria valorizar mais nossa casa ninguém sabe futuramente e a gente tem que valorizar e aqui é uma região muito quente então, como é uma região muito quente você colocando fazendo um investimento desse a sua casa começa a valorizar mais e a gente não sabe o futuro, né? se ficamos aqui se não se um dia a gente for embora a gente tem uma casa que vai valer um bom dinheiro então e é isso aí, né? é um investimento que ninguém sabe futuramente e tem uma casinha né? vai dar um valorzinho melhor devagarzinho a gente vai mexendo no resto até porque, né? aqui perto no nosso bairro estão construindo muitas casas com piscina, né? que eles colocam pra alugar tipo por dia é muito quente igual eu tinha falado pra vocês no começo do vídeo quando tem festinha ou final de ano ou datas comemorativas feriado as pessoas procuram muito por casas com piscina pra alugar, né? é, exatamente então tudo que você coloca, né? um tijolinho que você coloca na sua casa é investimento e também a gente desfruta um pouco, né? ah, muito, né? como é um lugar bem quente, né? você quer fazer alguma coisa tá muito quente as crianças conseguem se divertir mais, né? não precisa tá indo pra casa dos outros não precisa tá alugando outro lugar outro lugar a gente tem na nossa própria casa, né? então foi por esses dois motivos aí que a gente fez esse investimento não é? isso e assim, gente eu acho que valeu muito a pena, né? é valeu, valeu além tudo bem que deu a gente vai falar, né? algumas coisas que aconteceu, né? de dor de cabeça que ele teve mas no final dá muito assim, vale muito a pena porque agora as crianças chegam da escola mais tarde eles ficam um pouquinho na piscina se divertir, né? igual eu falo não precisa ficar indo pra casa dos outros não precisa eles ficarem vendo as coisas na televisão ah, pai, tô com vontade disso tem tudo na sua casa, né? então isso é um conforto que eu na minha infância não tinha mais eu não tinha né? é um privilégio a gente tá dando proporcionando esse conforto pras crianças, né? e futuramente valoriza ficando ou não a gente tem um dinheirinho bem investido aqui e é isso, né? e a gente falou só da parte boa, né? de colocar piscina é e as partes de BO eu acho que obra em geral é problema, né? é muito difícil acertar no primeiro pedreiro a não ser que você tem muito dinheiro e você contrata uma construtora, né? é mas é mesmo assim ainda tem ainda suas complicações então é difícil problema aqui teve ainda mais nós que tava fora foi pior ainda né? porque nós tentava mostrar que não tava mas infelizmente um ou outro ali acaba conhecendo e acaba avisando as pessoas que estão trabalhando aqui e acaba começa a se aproveitar também de valor de material então não tava dando certo e pra gente concluir esse objetivo a gente também teve que voltar pra cá pra finalizar tudo isso aqui mais rápido, né? mais rápido e graças a Deus pra vocês verem quando a gente chegou as coisas andou andou bastante porque o o certo mesmo era pra ter terminado antes da gente chegar né? e isso ia ser muito difícil acontecer a gente ia perder muito dinheiro então já que a gente tá com o objetivo de voltar dar uma descansada né? de imigração a gente voltou né? e finalizando aqui o fundo aqui graças a Deus faltam alguns detalhes que é pintar né? tive duas semanas uma semana e pouquinho né? quase duas quase duas fiquei um pouco meio ruim aí mas agora a gente vai voltando devagarzinho e vai arrumando eu sempre falo pra Laysa que eu acho que o maior sonho de um brasileiro hoje é ter uma casa um carro arrumar moto né? uma família ali feliz ali estruturado e graças a Deus a gente tem isso hoje então é mais que agradecido muito é a gente só tem que agradecer porque as coisas acontecem mesmo né gente? igual quando a gente tava em Portugal a gente recebia muita ligação de quem tava morando em casa ou dos pedreiros ai precisa disso ai não tem isso né? é muita dor de cabeça quando você tá fora e você tá com construção na sua casa principalmente quando foi na parte da piscina de colocar a piscina porque daí era a pessoa da piscina mais o pedreiro né? que são duas porque porque a Laysa foi pegar o Davi mas o que que acontece como a pessoa sabe que a gente tá lá fora a gente não tá sabendo o que tá acontecendo então eles vão arrumar todo aquele probleminha pra você gastar mais né? e você estando aqui você olha aquilo ali e fala pô não pô mas dá pra fazer assim dá pra fazer daquele jeito ali não precisa fazer entendeu? então muita gente acaba se aproveitando e coloca mais serviço em cima daquele serviço que a gente já contratou e acaba o orçamento ficando lá em cima né? então quando o dono tá ele vem olha fala não não tem necessidade de colocar isso aí não eu consigo fazer não peraí que eu vou cotar com outra pessoa então é estando aqui foi muito mais rápido esse processo então por isso que valeu a pena a gente ter vindo ter concluído isso aqui a gente tá descansando mais né? quem sabe a gente ficou em Portugal três anos batido sem parar né? não tinha descanso pra nada a gente chegava eu via lá uma hora só por dia poderia ter ficado mais um tempo poderia mas o nosso corpo chega no limite né? e a gente chegou num limite lá que a gente tinha que dar uma recuada porque o nosso casamento ia acabar indo por água abaixo nossos filhos nem falavam direito muito com nós era uma tristeza danada então a gente resolveu vir e dar uma descansada né? e procurar outros meios de melhorar mais o nosso dia a dia e graças a Deus deu tudo certo mas eu sempre falo né? ninguém sabe o futuro ninguém sabe lá na frente por isso que a gente fez um investimento aqui que se acontece alguma coisa ou não quer voltar a gente volta já sabemos como é que é o sistema algumas coisas a gente tira o que a gente fez a gente não precisa mais se matar do jeito que a gente se matava então eu acho que tudo que a gente planejou tá dando certo e obra é isso aí né galera? chegou da escola chegou aqui foi pegar ele na van falou pra galerinha ele chega desse jeito aí falou pra galera vou falar né quantos que ficou só da piscina a gente comprou a piscina foi em agosto né? em agosto de 2022 a gente estava em Portugal ainda naquela época o ano passado a gente pagou 11.800 na piscina e na instalação é esse valor seria visto se fosse no cartão de crédito parcelado ia ficar mais caro tá? ficou 11.800 só a piscina e a instalação o que que acontece? quando você contrata o serviço deles você vai contratar a instalação e o casco que é esse casco aí que é a piscina aí tem outros materiais que você tem que comprar que eles vão te passar uma lista né? que são o cano né? os canos pra colocar na casa de máquina todos esses caninhos cola tudo aí essas coisas aí eles teve você que tem que comprar tá? o que que eles dão? eles dão o casco a mão de obra e a bomba né? que é a bomba da máquina então os 11.800 é o casco a instalação e a bomba da máquina né? que é a casinha de máquina ali mas os canos você tem que comprar separado só nos canos eu gastei foi 1.600 reais só de cano né? então resumindo os 11 os 11.800 mais 1.600 de cano e materiais ali que era o cano foi 1.600 não foi 1.600 dos canos e mais 900 de pedra né? cimento pra concretar embaixo né? então mais 900 fazer um contrapiso antes né? então resumindo foi 11.800 do casco mais a instalação e a bomba da máquina né? e aqui é a casinha de máquina o que que nós compra da nossa parte comprar mais é os canos e o cimento a areia né? pra fazer o contrapiso no chão então deu 1.600 só os canos tá? e mais 900 é a parte do cimento que é o grosso tá? o total dessa piscina ficou 14.300 né Láser? foi isso que a gente gastou nela tá? sim com duas hidro dois led que eles deu sim as led a maioria a maioria das piscinas dão um led só e uma hidro só eles deram duas hidro pra nós se vocês vê ali ó quer ver? ó olha lá são duas tá vendo? tão batendo ali e dois led que fica aqui no meio né Láser? isso é muito gostoso e o led fica muito lindo a gente já mostrou aqui no canal tem vídeo no canal dos led então é um investimento aí bom pra mim eu acho muito bom vale muito a pena além da gente aproveitar um pouco você tem aí o investimento futuro né? e é isso aí né? eu sempre falo pra Láser pô agora a gente tá cegado faltam algumas coisinhas pra terminar se futuramente a gente pensa em emigrar de novo a gente já tem uma casa já terminada o dinheiro que a gente for fazer em outro país a gente pra outro investimento mais alto então é pouco tempo pra quem sabe a gente ficou três anos lá mas nossa quase três mas a nossa vida começou a andar depois da pandemia colocando aí dois anos porque um ano foi só luta então valeu muito a pena ter aproveitado a oportunidade de estar lá então foi isso aí que a gente gastou na piscina foi R$14.000 depois tem em volta da piscina mas tem que fazer mas aí já não faz parte da piscina depois você tem que gastar com contrapiso em volta tem piso que aí mais pra frente a gente vai falar quantos que a gente gastou realmente na obra aqui em tudo que a gente fez quando a gente salda aqui dessa casa aqui ela não tinha nem nenhum pingo dessas coisas que tem aqui hoje a gente colocou piso em tudo lá dentro a gente gastou com os móveis muita coisa aqui a cozinha a gente vai fazer um vídeo com quantos que a gente gastou de móveis nossos móveis a gente comprou tudo estando em Portugal então foi um negócio bem planejadinho pra gente voltar pra gente voltar sem ter que gastar muito gastar só com a obra só com o restante da obra foi tudo dentro do nosso orçamento tudo que a gente fez exatamente mas pra isso a gente vivia uma vida muito básica em Portugal básica da básica que a gente mostrava a nossa realidade que nem roupa direito a gente comprar pra nós sempre economizando muito e trabalhando muito e é isso aí espero que vocês tenham gostado tá bom gente comenta aí o que vocês acharam desse valor da piscina claro isso foi ano passado porque esse ano eu acho que já está um pouco mais caro o valor da piscina porque uma moça veio aqui e falou que esse ano já está bem mais caro mas comenta aí no vídeo se vocês já colocaram o piscina o valor que vocês pagaram tá bom e é isso aí e isso gente a gente vai fazendo um vídeo agora mostrando as coisas os valores que a gente está gastando nas coisas tudo comenta aí o que você quer ver o que você quer que a gente faz de vídeo comenta aí tá bom e obrigado a todo mundo segue a gente lá no nosso instagram família de la torre não esqueça e deixa o like dá tchau pra galera tchau até o próximo vídeo até o próximo vídeo gente aí gente chegou trocou colocou a roupinha que eu comprei na Shein tá gostoso? tá muito gostoso é uma delícia o Pedro daqui a pouco vem porque ele almoçou agora ele chegou da escola gente é a roupa do copulho e aí daqui a pouco ele vem nadar esperar a comida baixar o Davi como almoçou na escola não quer almoçar em casa hoje então ele já pode ir na piscina pra ser protetorzinho e é isso olha o jeito que ele boia olha lá gente o jeito que ele boia vida boa tchau galera